Giro Internacional Adriana Moisés Paris, 7 de fevereiro de 2022. Em destaque nesta segunda-feira, o presidente francês Emmanuel Macron será recebido por Vladimir Putin hoje em Moscou para um diálogo sobre a crise ucraniana. Macron viaja a Moscou representando os líderes europeus e tentará obter de Putin um sinal de desescalada militar, que poderia ser a redução de tropas nas fronteiras da Belarus e no Mar Negro. Macron tentará ganhar tempo propondo a Putin a aplicação dos acordos de Minsk, assinados há sete anos, por Ucrânia, Rússia, França e Alemanha. Na época, russos e ucranianos concordaram em adotar um cessar-fogo na frente de combate das repúblicas separatistas pró-Rússia do leste ucraniano, Donetsk e Lugansk, na região de Dombás. Amanhã, o presidente francês irá a Kiev dar continuidade à mediação com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, na quarta-feira, estará em Berlim para apresentar um balanço dessas conversas ao chanceler alemão Olaf Scholz e ao presidente da Polônia. O ex-presidente de centro-esquerda, José Maria Figueres, lidera a apuração dos votos do primeiro turno na eleição presidencial da Costa Rica. Tudo indica que ele disputará o segundo turno com o ex-ministro da Fazenda, conservador Rodrigo Chaves. Figueres, que é do Partido Libertação Nacional, lidera com 27% dos votos após a apuração de 70% das urnas. A Austrália reabrirá as fronteiras aos turistas com o esquema de vacinação completo a partir de 21 de fevereiro. O anúncio, feito pelo primeiro-ministro Scott Morrison, encerra quase dois anos de uma das restrições de viagens mais rígidas e duradouras do mundo devido à pandemia do coronavírus. No continente asiático, a Coreia do Sul abandona o rastreamento de pacientes e a identificação de pessoas que tiveram contato com o caso positivo da covid se aproxima da estratégia dos países europeus. Em compensação, autoridades na China isolaram mais uma cidade após o aparecimento de 70 casos de covid. Em três dias, os 3,5 milhões de moradores de base na região de Guangxi, no sul da China, estão proibidos de sair de casa nos próximos dias. No Canadá, o prefeito de Ottawa declarou estado de emergência neste domingo por considerar fora de controle o movimento dos caminhoneiros que paralisam há mais de uma semana a capital canadense. Os caminhoneiros iniciaram a mobilização contra a exigência de passaporte vacinal, mas agora os protestos se voltaram contra o governo. Os caminhoneiros iniciaram a mobilização contra a exigência de passaporte vacinal, mas agora os protestos se voltaram contra a exigência de passaporte vacinal.